Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy M35. E a maior dúvida que a galera tá tendo é se ele realmente vale a pena agora em 2024. E eu vou te ajudar a tirar essas dúvidas, só que mostrando pra vocês. Bom, eu tô usando ele faz algumas semanas, né? E como vocês sabem, todos os celulares que a gente tem, a gente testa mesmo. O Galaxy M35, ele é criado pra ser uma versão mais básica e mais simples da linha A. Só que a Samsung, ela fez um trabalho incrível aqui. Por quê? Ela só economizou no design e na impressão de digital na tela. Tirando isso, as configurações são as mesmas da linha A, só que ainda mais barato. Pra começar, ele veio com uma traseira fosca de plástico, um conjunto triplo de câmeras traseiras que eu achei muito bonito. Nós temos aqui também a impressão de digital na lateral da nossa telinha, no nosso botão Power. Só encostar que a gente já desbloqueia com muita facilidade. Além disso, nós temos aqui em cima um microfone, desse lado de cá a gavetinha pra gente colocar os nossos dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Embaixo temos a entrada pra carregar, USB-C, microfone e saída de som. Além disso, a Samsung também colocou aqui a melhor tecnologia de tela, que é a Super AMOLED. A mesma tela dos celulares da linha A, e é exatamente a mesma tela que nós temos no Galaxy S24 Ultra, que custa R$ 8.000, tá? A tela Super AMOLED tem economia de energia e a melhor qualidade de imagem possível. Além disso, a Samsung nem economizou na questão de velocidade, porque aqui nós temos uma das telas mais rápidas também, por um preço bem menor. É uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. já é considerada uma tela gamer. E como eu falei pra vocês, ele era pra ser uma versão mais barata da linha A. Só que como eu falei pra vocês, o preço dele hoje em dia é R$ 1.550, R$ 1.600. Então, é uma faixa de preço sensacional? Sim. E ele está mais barato do que a linha A, só que com as mesmas configurações. Vocês perceberam que a tela é a mesma da linha A, do Galaxy A35, né? E quando a questão é jogos, a gente também tem exatamente o mesmo processador. Ah, e se você já se interessou e quer comprar com garantia e segurança e pagar o mesmo preço que eu paguei, que foi o menor, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Porque eu não sei também por quanto tempo que ele vai continuar com esse preço, como ele é um celular resistente à água. Eu acredito que pode acontecer do preço dele aumentar em algum momento. Então, o ideal é você não perder tempo mesmo. Eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados da Play Store, só para você ter uma ideia. Aqui a gente joga com qualidade gráfica alta, testa de quadros muito alta ou até mesmo máxima. As mesmas configurações que nós conseguimos jogar no Galaxy A55, que é um dos celulares da Samsung, que a galera está pesquisando bastante também, só que é um celular bem mais caro do que o nosso M35, né? Obviamente. E aqui a gente já consegue jogar com as mesmas qualidades de um celular bem mais caro do que ele. Isso já é um ponto importante, tá? Porque não é só rodar os jogos. A gente tem que conseguir rodar com uma qualidade boa, né? Sem problemas de travamento, bugs, qualidade gráfica, taxa de quadros. Uma qualidade boa para a sua experiência em jogos ser incrível. Não é só rodar. Porque rodar, qualquer celular roda, né? Aqui nós temos um processador da Samsung, o Exxon 1380. É exatamente o mesmo do Galaxy A35, tá? E ele vai rodar todos os jogos com uma fluidez sensacional, graças à nossa tela de 120 Hz, como eu falei para vocês. E aqui nós temos uma bateria de 6.000 mAh, que é um destaque da linha M, né? Porque a linha M normalmente vem com baterias maiores do que celulares da linha A. Então nós temos 6.000 mAh, umas 7 horas a mais, mais ou menos, de bateria do que o Galaxy A35. Então isso é um destaque bem grande. Você pode jogar o dia inteiro se você quiser, sem se preocupar em colocar ele para carregar. Ah, e uma coisa que é importante é a gente saber a pontuação no AnTuTu. E vocês sabem que quanto mais alta for a pontuação no AnTuTu, mais potência tem o nosso processador. Aqui nós estamos batendo mais ou menos uns 580 mil pontos, que é a mesma pontuação que nós batemos em celulares de 2.100 reais. Então o processador que a Samsung colocou aqui é o mesmo que nós encontramos em celulares muito mais caros. E eu sei que não é só isso. A gente também quer evoluir em câmeras, né? E tudo mais, do celular que a gente usa hoje para o nosso próximo celular. E o M35 veio com um conjunto de câmeras bem elaborado. Só que, ao invés de eu ficar falando, eu vou mostrar para vocês. A nossa câmera padrão, ela veio com 50 megapixels. E ela está tão boa, porque nós temos o sensor da Sony, que é o mesmo sensor que nós temos nas câmeras dos iPhones. Nós temos aqui também uma lente grande-angular de 8, uma lente macro de 2, e a sua de selfie com 13 megapixels. Então, sim, o conjunto de câmeras é extremamente elaborado para você girar fotos tanto de dia quanto de noite, câmera de selfie, câmera traseira. A qualidade é boa, sim. E a linha M, normalmente, ela vem com qualidade de fotos e vídeos sensacionais. E vocês viram, né? Além de tudo isso, nós temos o NFC para a gente fazer os nossos pagamentos por aproximação. E como vocês viram no vídeo inteiro, sim, ele vale a pena em 2024. Porque nós temos tudo o que nós temos no celular mais caro, só que em um celular bem mais barato. A gente paga menos e leva muito mais. Isso é um ponto importante, tá? Vou deixar os links aí na descrição. Já deixa o like, se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima!